Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que Thiago Seta, ele que era produtor de Mário Fernandes Acabou usando suas redes sociais pra fazer um desabafo logo após ser demitido Onde segundo mesmo, ele não sabe qual foi o motivo Ele também acabou desabafando e uma das falas que mais chamou a atenção é que ele falou a seguinte coisa Quando você não está nos créditos da vitória, é porque você não está no coração de quem venceu E essa frase vem chamando bastante atenção Será que Thiago não levou os créditos por ter produzido o DVD de Mário Fernandes De maior sucesso da cantora até esse exato momento? Assiste esse vídeo até o final que você vai entender tudo o que está rolando Mas primeiramente eu gostaria de mostrar uma notícia envolvendo o cantor Xande Avião Que vem repercutindo no meio forrozeiro Isso porque no dia de hoje vai acontecer o Aviões Fantasy No estacionamento da Arena Castelão em Fortaleza E Xande Avião resolveu preparar uma grande surpresa para o seu público Aderindo colocar novamente a Metaleira Algo que os fãs do cantor já vinham pedindo há bastante tempo Isso vem repercutindo de uma maneira gigantesca E a galera que é fã do forró e acompanhou o forró ali Antigamente, digamos de passagem, ficaram muito felizes Enfim, eu vou mostrar pra vocês um trechinho aí Eu vou mostrar pra vocês um trechinho aí Eu disse que o homem tem seu jeito de amar Diferente da mulher pode até se enganar O coração da gente fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Já tomei barris por você Já me deixou dispensando Pois é rapaziada, como vocês viram aí Xande Avião aderindo colocar os metais novamente Inclusive eu tava olhando alguns vídeos dele aí no Instagram Ele também aderiu colocar o balé no dia de hoje aí no Aviões Fantasy Será que Xande Avião vai voltar aquela pegada do Aviões do forró que a galera tanto estava pedindo aí e esperando? Mas deixe aqui embaixo nos comentários o que é que você achou aí de Xande Avião Voltar com a galera aí dos metais Vou voltar com a metaleira em si Deixe aqui e põe seu comentário Ele é super importante E pois é rapaziada E a notícia principal desse vídeo que vem repercutindo demais nas redes sociais É envolvendo a saída do produtor Tiago Seta da banda de Mari Fernandes Inclusive eu tinha postado lá no meu Instagram que seu Ramiro no Beat Ele começou a produzir algumas músicas de Mari Fernandes Pois é rapaziada, tudo indica que a cantora Mari Fernandes acabou mudando de produtor musical Como assim Emerson Weasley? Pois é, recentemente o produtor musical seu Ramiro no Beat acabou postando algumas fotos com Mari Fernandes e vídeos Onde supostamente ele será o novo produtor da cantora Para vocês que não conhecem Ramiro no Beat Ele ficou bastante conhecido aí no meio musical Após ser produtor da cantora Malu Malu ficou bastante conhecida aí com a música Disco Arranhado E seu Ramiro também foi produtor da música Coração de Isca Um remix e um feat ali de Malu com Bruno e Marrone Vou deixar um trechinho aqui de seu Ramiro no Beat Produzindo já Mari Fernandes para vocês darem uma observada Eu achei muito top isso, de verdade, chama Tô preparada pra trocar, cuidar de papo Você preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inesperadamente E aí a galera começou a perguntar Emerson e o Alto Weasley E o cara que tava produzindo pra Mari Fernandes e Tiago e tal E aí no dia de hoje ele resolveu aí se pronunciar lá no seu perfil no Instagram Na caixinha de pergunta onde alguém perguntou Primeiramente eu vou mostrar um pequeno desabafo dele Ele falando sobre os novos projetos que tá vindo aí na carreira dele E ele falando ali a frase que eu falei Que quando você não está no crédito da vitória É porque você não está no coração de quem venceu Enfim, veja o desabafo dele para posteriormente eu mostrar Algumas coisas que ele escreveu também nos seus stories Falando sobre Mari Fernandes Correria, dei um dia e meio aí de descanso Depois de 22 dias trabalhando direto Dez noites e meia sem dormir Pra entregar um trabalho legal Eu me preocupo muito com isso, né Graças a Deus, Deus subiu o nível dos trabalhos Dos resultados que a gente entrega DVD da Mari Grandes outros trabalhos que eu sempre faço aí Da Maria Clara, da Michelle Andrade Sabe, eu sou muito grato por todo mundo que confia no meu trabalho Pra gente fazer algo bem legal E eu me preocupo com isso Sempre em entregar o meu melhor Não é só pela grana É pela história Quando um dia a gente se for daqui Tudo vai virar história E eu me preocupo A notícia verdadeira é que Sim, eu vou lançar um novo artista Tá Não foi algo que eu procurei Tentei procurar Mas algo que Deus colocou no meu caminho No caminho desse artista E do nosso sócio por enquanto Eu vou dar um espaço de descanso E depois vão ser dias intensos de dedicação A gente precisa muito de cada um de vocês Porque é um projeto De propósito assim Que Deus realmente nos uniu Pra gente fazer algo bem legal pra vocês Tá bom Vou mostrar pra vocês em breve Sair soltando spoilerzinhos A gente vai registrar tudo Dessa nossa caminhada aí De produção de arranjos juntos Porque é um projeto Que vai virar uma história bem legal É algo que Deus quer que aconteça E a gente vai junto Produzir isso, criar isso Fazer algo bem legal pra vocês Contamos com vocês, tá? Líder, na verdade isso é algo que nem eu mesmo sei Eu só sei que não foi uma decisão minha E que eu acredito que a gente só deve estar em lugares Que a gente se sente bem E que existe reconhecimento Quando essas duas coisas não acontecem Cada um deve seguir seu caminho E pra mim tá tudo bem Como eu sempre falo aqui Como eu sempre falo aqui A questão de que nada supera o resultado Tudo que a gente escreveu O que a gente construiu Ninguém vai poder pagar Tá na história da música Os resultados grandiosos aí, tá bom? E acho que isso é o mais importante Em todos os projetos que a gente participa Mas como tudo na vida Sempre existe uma grande lição pra aprender Eu aprendi uma muito grande com essa situação Quando você não está nos créditos da vitória Você não está no coração de quem venceu Guarda isso aí Pois é rapaziada Como vocês viram aí Tiago Sete se pronunciando Eu vou mostrar já já O que foi que ele escreveu também Falando sobre a cantora Pra vocês que não sabem Tiago Sete Ele tem inúmeras composições Tem na voz de Mário Fernandes Se eu não me engano A música Não Não Vole Também tem uma parte aí nessa música Ele tem composição na voz de Zé Vaqueiro Raíssa Rodada Massinho Sensação Calcinha Preta Gabi Martins Henri Freitas Avni Vini DJ Guga Luan Estilizado Wesley Safadão JP Entre diversos outros cantores Tiago na minha humilde opinião Hoje Ele se tornou aí Um dos maiores compositores E produtor musical Da nossa música nordestina Inclusive aquela música De Mário Fernandes Teu Amigo Cuidou Que é uma regravação De Beyoncé Ali da música Hello No ano de 2008 Essa versão em português É escrita aí por Tiago Uma música muito top E velho Aqui pra nós Esse novo DVD de Mário Fernandes Aí com a música Intuição Não Não Vole Tem a música com Natan Zé Vaqueiro Sonia Vião etc Dá pra nós percebermos Inicidamente aí Que a produção desse DVD Saiu muito top E Tiago aí Por esse trabalho De Mário Fernandes Poxa O cara arrebentou Mas enfim rapaziada E aqui Lá no perfil dele No Instagram Ele acabou falando Mais algumas coisas Que eu vou mostrar aqui Pra vocês Aqui tá quase Praticamente ao vivo Né velho Porque eu voltei Do show de Marcinho Sessão ontem Então Tô um pouco ressaqueado E aqui Tiago fala assim Eu não comecei ontem Ser top 1 do Brasil Foi bem legal Mas não desmerecer Estou falando assim Quem convive próximo de mim Sabe que se ainda Estou produzindo hoje Só existe um único motivo Entre aspas Eu tenho uma palavra Profética de Deus Sobre a minha vida Com a música Faço o que faço Apenas por causa Do que ouço De Deus Não faço Por amizade Entre aspas Porque quase Não tenho amigos Não faço Só pela grana E sim Pelo resultado E pela história Não é fácil Jogar esse jogo Mas se Eu ainda Estou aqui É porque Deus Ainda vai fazer Coisas muito grandes Poxa E o que eu acho Mais interessante É que Tiago Velho Aparentemente Eu não tenho muito Contato com ele Mas ele é um cara Que ele é muito religioso Ele acabou aí Falando sobre Sua saída Da produção De Mário Fernandes Para vocês que não conhecem O Ramiro Ele começou aí Voltou Voltou não Na verdade eu vi ele Produzindo algumas músicas De Mário Fernandes Inclusive eu postei Lá no meu Instagram Que é RubemersonIsley Que não me segue Lá é bom me seguir Que lá está a notícia Sempre sai coisas lá Que não posto aqui Beleza? Mas como vocês viram aí Supostamente Essa saída de Tiago aí Não saiu Digamos que da parte dele Mas na parte de Mário Fernandes Sei lá Enfim rapaziada O que é que vocês acharam Da saída dele Da produção Da produção de Mário Fernandes Ele acabou fazendo Esse desabafo Lá no seu Instagram Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se não estiver até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON